Fala galera do mundo, tudo bom com vocês? Mas hoje eu trouxe um vídeo estilo vlog, né? Que legal a gente fazer isso, espero que vocês gostem Se vocês gostem, gostam Se vocês gostam desse tipo de vídeo, estilo vlog, assim Deixa os comentários, temos pra gente conversar, papiar, né? É só parar, conversar, contar, micos da vida Que é inclusive o tema do vídeo de hoje O micos da nossa vida, que você já pagou E eu vou contar aqui alguns desses micos que eu já paguei Que não são poucos, mas que eu não lembro muito Então eu vou contar alguns mesmo que eu lembro Mas antes de continuar o vídeo, não esqueça de deixar o like se vocês gostam De comentar aí os micos que vocês já pagaram Ou se vocês já tiveram alguns micos semelhantes a esses que eu vou contar hoje E de se inscrever no canal se você é novo, seja muito bem-vindo E também, se você gosta de K-pop e de dança Vai lá conferir o meu segundo canal que eu tenho aqui no YouTube, tá? E também de me seguir nas minhas redes sociais, ok? Então galera, mico é uma coisa que todo mundo passa na vida, né? É uma coisa normal do ser humano Se não passar mico na vida é porque você não vive, querido Principalmente quando você é uma pessoa mais louquinha assim, né? Tipo, eu já paguei alguns micos Tanto que eu propositalmente fiz, né? E não eu sozinha Porque eu tenho alguns amigos que são igual eu Então, né? Ajuda um pouco a não pagar mico sozinha Mas tanto micos que aconteceram assim, tipo É que eu quase morri do coração de vergonha Vamos contar aqui um Nossa, gente, eu nunca esqueci desse dia Eu nunca esqueci Eu era bem pequeninão, lembro quando, tipo, idade Mas era o seguinte, gente Eu tinha de sair com a minha madrinha, né? Com o padrinho, com o sobrinho deles Madrinha, eu sei que você tá vendo esse vídeo Um beijo e se saiba que até hoje eu lembro Mas a gente saiu, né? A gente foi no restaurante Lá de Boa X, né? Eu era bem pequenininha, gente Aí, depois de comer e tal, e tal A gente foi lá dentro Porque, tipo, tem a parte de dentro E tem a parte de fora que normalmente fica as mesas Aí você tem que ir lá dentro pagar Aí a gente foi lá dentro, né? Pra pagar Eu fui junto com ela Porque, né? Criança gosta de ficar andando Aí tá, aí tinha um pão de vidro Aí na hora de voltar Pra mesa Pra eu ir embora O que que me acontece? Eu tava vendo que a minha madrinha é super animada lá, né? Vambora De repente, pá Tinha uma pão de vidro, como eu falei, né? E eu não tinha visto, não sei como Parece que a porta, na hora que eu estava indo Ela tinha desaparecido Foi pra terra do além Aí quando eu cheguei lá Ela tava lá de novo Só pra quê? Pra fazer eu pagar mico Eu dei um pá Na porta No público Todo mundo olhou assim Começou a rir E pra finalizar Como a minha madrinha conhecia o dono, né? Foi Obrigada, madrinha Você ajudou muito também aí, hein? Ela Nossa É a madrinha falando Nossa, hein? Parabéns Fulano de trabalho Fulano Tá bem limpo isso aqui, hein? Nem deu pra ver Até bateu aqui na porta Mas, gente Eu quase morri do coração Eu fiquei assim, ó Vambora Pelo amor de Deus Forte, porque até hoje Eu nunca esqueci Foi um trauma, né, gente? Foi um trauma da minha vida Outro mico que aconteceu Até recentemente Né? Que foi E não vou falar Porque as pessoas assistem Que foram nesse lugar E não sabem que eu tenho esse crush Né? Eu voltei a crushar Porque até um pouco de tempo atrás Eu descrochei todo mundo E eu voltei a crushar Esse crush antigo Né? A gente tava, tipo, num show É... Aí tava lá Aí tava perto de mim Eu tava com uma amiga minha, né? Aí eu falei Ele tava tão bonitinho assim Olhando pro palco Eu tava mais pra cá Porque eu tava, tipo, muito perto do palco A gente tava Ele tava mais um pouquinho pra lá E eu tava mais pra cá Aí eu peguei meu bandido celular Aí eu vou tirar a foto Porque ele tava muito bonitinho assim Tá? O flash tava ligado E eu não vi Aí na mesma hora que eu vi o flash Eu fiz assim, ó Tô tirando a foto do show, cara Que isso? A amiga olhou assim Estranhou, né? Mas assim, de que? Tava tirando a foto do show Eu falei Nossa, foto corrível É... É assim Lá quinta série, eu acho Sexta série Sexta série Sexta série Não sei Eu tenho uma amiga Chama Lorena Eu vou expor ela assim Bem Lorena, linda E a gente é meio louca, né? Naquela época Pra vocês terem noção A gente usava tênis cruzado Tipo, a gente pegava Um tênis Por exemplo Eu tenho um tênis cinza, né? E ela tinha um preto Com uns negocinhos O que a gente fazia? A gente trocava de tênis Eu usava o tênis dela E o meu E ela usava o tênis meu E o tênis dela Além de que Os cadastros eram coloridos E Eu acho que foi até na mesma época Que sabe o que a gente fez, gente? A gente pegou o quê? A gente Pegou Mandando assim E ficava usando na escola Na cara assim Como se fossem duas bandidinhas De faroestos Muito normal isso, né, gente? Eu queria contar mais mico Mas eu não tô me recordando no momento Se um dia eu não me lembrar Eu vou continuar aqui esse vídeo, né? E vou falar aqui pra vocês Porque eu não lembro Gente, se vocês tiverem um micos assim Que vocês nunca esqueceram Pode ter passado, ó Deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou curtir Vou comentar E eu posso até fazer Um contando micos de vocês aqui Se vocês quiserem Eu vou ser muito legal Né? Eu interpretando o mico de vocês Então é isso, gente O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De coração Um beijo Fique com Deus Não esquece de me seguir Nas minhas redes sociais Deixar o like Se inscrever no canal E deixar o comentário Um beijo Tchau